Salve, salve família, beleza? Já sou o Silvio Começando mais um videozão pra vocês Hoje não estamos aqui pra trabalhar não, beleza? Vamos em busca da cor nova da bike, família Geral, agradeço aí a geral, beleza? Agradeço a todos aí que compartilhou o canal Nos ajudou a crescer E vamos rumo a 100 inscritos agora, beleza? Vamos lá, ver se nós achamos essa cor aí Estamos aqui já, tá ligado? Será que é aquele rosa, filho? Tá, hoje só tem ele aqui Tem várias, entendeu? A gente tá pegando aqui, tá vendo? Eu acho que é desse, hein, família? Se não for, vai ter que ser Acho que ele fica bem clarinho, tá ligado? Mas vamos ver aqui Se já pega um preto também, tá ligado? Vai os dois aqui E ver se acham pra pôr um branco, não sei Se tem um branco Branco acho que eu vou ter que pegar em outro lugar É isso aí, família As cores já estão aqui Sim, bora pintar a loja, tá ligado? Já estamos pegando o branco aqui Os outros já estão aqui E já era, filho Cheguei aqui no trabalho agora Pegando as corzinhas aqui, tá ligado? O branco aqui pra gente isolar a cor original O rosa aí que a Fernanda escolheu Rosa florescente, não, Fernanda? Tá duvidando? Já vai lançar, filho E... Um durapoquezinho aqui Pra tapar algumas imperfeições, beleza? Já tá aproveitando aí E tá divulgando aí AC Utilidades, beleza? Tá ligado, gente Um durapoquezinho Já chega aí, família Na loja deles, beleza? Na descida da feira aí AC Utilidades E eu sou o Silva Terminando mais um videozão pra vocês Esse foi o vídeo comprando as tintas, beleza? Creio que essa semana aí Já sai o videozão da gente Pintando a cor Nova na bike, beleza? E eu sou o Silva Terminando mais um videozão aqui pra vocês Valeu e fui! Tchau!